Os insetos fazem parte do filoartrópoda, que são animais com corpo segmentado e com regiões distintas, recoberto por um esqueleto externo chamado de exoesqueleto e que possuem uma simetria bilateral, com apêndices pares e articulados, o que dá nome ao filo, aparelho circulatório dorsal e sistema nervoso-ventral. A classe Insecta, por sua vez, se define por ter, entre outras características, o corpo dividido em três regiões típicas e distintas, cabeça, tórax e abdômen. Na sua cabeça, existe um par de antenas, dois olhos compostos e até três olhos simples, chamados de ocelos. São mandibulados com as peças bucais externas. O tórax é composto por três segmentos, todos com um par de pernas, podendo apresentar ou não asas no segundo e terceiro segmentos. Tarso subsegmentado. E as fêmeas têm ovo positor formado pelos segmentos oito e nove do abdômen. Foram os primeiros animais a voar e se adaptaram das mais variadas formas para serem sobreviventes na evolução. Sua impressionante biodiversidade os levaram a ser os organismos ecologicamente dominantes nos ecossistemas terrestres e em muitos aquáticos, existindo até um inseto que vive exclusivamente em nosso corpo, o piolho humano. Alguns insetos, além de terem desempenhos cognitivos, podem dominar também inter-relações abstratas, como o conceito de igualdade e diferença, e apresentam as sociedades mais complexas conhecidas, sendo chamados de eossociais. Ou seja, compartilham três características básicas, uma sobreposição de gerações em um mesmo ninho, o cuidado cooperativo com a prole, e uma divisão de tarefas com reprodutores e operárias. Nos seus aproximadamente 400 milhões de anos de evolução, eles desenvolveram praticamente todas as formas de relações ecológicas conhecidas. Os insetos se associam às plantas em uma de suas tarefas mais nobres e necessárias para nós humanos, pois contribuem com a polinização de pelo menos um terço da produção agrícola mundial. Para se ter uma ideia do seu valor em números, em um estudo feito em 1997, constatou-se que a polinização efetuada pelos insetos representa 117 bilhões de dólares, que o controle biológico que eles exercem representa 400 bilhões de dólares, e que a reciclagem de nutrientes em ecossistemas terrestres, que é efetuada por insetos e outros artrópodes, alcança a quantia de 3 trilhões de dólares por ano, o que torna seus prejuízos potenciais relativamente baixos. Diante desta realidade, não devemos vê-los como inimigos e sim como fortes aliados na nossa jornada épica de sobrevivência. A esta altura, algumas pessoas devem estar questionando quanto aos milhões de vidas ceifadas todos os anos, principalmente por doenças transmitidas por eles. Mas o que temos que ter em mente é que a totalidade das vidas humanas depende indireta ou indiretamente deles para se manterem. Assim, a estratégia não é uma destruição generalizada dos insetos, e sim um controle integrado dos insetos considerados como pragas e os vetores de doenças. Considerando-se todas as variáveis, pois quanto mais simplificado é o ecossistema, mais instáveis são as populações das espécies que o constituem, o que pode ser exemplificado nos ecossistemas agrícolas, que são particularmente vulneráveis às pragas. Por estas razões, devemos nos esforçar em entendê-los. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto